Eu aposto um beijo Tô me achando e só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado que seu futuro é comigo Eu vou ser em uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou ser em uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Você vai gostar do gosto do meu beijo Já tão vendo eu aí na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado que seu futuro é comigo Eu vou ser em uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou ser em uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo